Olá! Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo, um podcast para contarmos histórias e experiências sobrenaturais que acontecem com vocês, ouvintes, com a gente, com os participantes desse programa. Neste mês de Dia de los Mortos, nada melhor que ouvir histórias de causos sobrenaturais em volta da fogueira. Eu sou Ira Croft e aqui comigo, preparada para ouvir vivos e mortos, Juliana Puzilacqua. Olá, meu povo, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né, na medida do possível. Já cheguei aqui com a cestinha de doces, né, para alimentar não só a nós, Ira, mas as nossas convidadas maravilhosas do episódio de hoje, né? Maravilhosas! Para nos acompanhar nessa noite mística de lá das terras dos streamings, Kelflus. Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. E obrigada demais do convite. Eu fiquei muito feliz e me sinto muito honrada, viu? É um prazer recebê-la aqui, querida. Além de Juliana Striebe, agora mais uma aqui, apresentador. Vocês estão maravilhosas, viu? E aqui a gente gosta de quem gosta de se divertir e passar medo. Por isso convidamos também Jess Ryder do JujubaCast. Seja bem-vinda! Oi, gente. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Ira, você falou no começo que a gente vai ouvir vivos e mortos. Eu estou gravando só os vivos. Olha, se algum morto se manifestar aí, por favor. Muito que bem, meu povo. E você que está chegando agora, obrigada pelo play. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde. Nesse podcast nós lemos relatos de experiências sobrenaturais, experiências que não têm explicação, experiências misteriosas, que são enviadas por vocês, ouvintes. E aí a gente lê o relato e comenta sempre com muito respeito e muito carinho. E também sempre acaba saindo aquela historinha paralela. Hum, que eu conheço alguém que também já passou por algo parecido. Hum, mas eu também tenho alguém na família. Sempre vai por esses lados, né? Então a gente sempre vai acrescentar alguma coisinha, né? Talvez isso faça você se sentir um pouquinho mais, né? Talvez a palavra seja aliviado, não sei, por ter vivido uma experiência igual. Mas enfim, estamos aqui para nos apoiar, certo? Mas se você tiver alguma história assim, se você souber, se tiver aquela história de família que passa de geração para geração, se tiver uma lenda da sua cidade, envia o relato para a gente. Escreve um e-mail para contato arroba mundofreak.com.br E lá no campo do assunto, você coloca o título da sua história e, entre parênteses, aconteceu comigo. Assim as nossas palteiras vão achar com mais facilidade, tá bom? Obviamente que pode ser anônimo, mas se você quiser dizer o seu nome e a sua cidade, pode colocar no e-mail. E a gente pede também, por gentileza, que lá no finalzinho você escreva que autoriza o uso e a divulgação da sua história aqui no nosso podcast, tá bom? Vamos para as histórias, meninas, que hoje o negócio... Eu não sei descrever como é que está muito bem o negócio hoje, mas está louco. Eu já começo aqui com uma história chamada Visita de Páscoa. Olá, pode me chamar de Believer sem Dogmas. A história que compartilho com vocês aconteceu na semana que antecedeu a última Páscoa. Minha esposa tem uma prima que é praticamente minha irmã gêmea de mãe diferente, a tia dela. Infelizmente, essa tia que minha esposa tanto amava já nos deixou há mais ou menos uns oito anos. E o vínculo da minha esposa com a prima permanece muito forte. Acontece que elas combinaram dessa prima vir nos visitar na Páscoa, porque moramos em Aracaju e ela em Salvador. No dia que elas combinaram essa visita, minha esposa começou a sentir cheiro de flores pela casa, mas só ela sentia. No dia seguinte, quando cheguei do trabalho, percebi uma abelha na cozinha, pousada tranquilamente. Peguei a abelha e coloquei do lado de fora da janela, como sempre faço com qualquer inseto. Só que eu nunca tinha visto uma abelha em um apartamento no 12º andar. Achando que tudo não passava de coincidências, dois dias depois, me aparece uma segunda abelha. Agora na sala do nosso mesmo apartamento, no 12º andar. Mais uma vez eu tirei a abelha e vida que segue. Na sexta-feira santa, depois de descer para passear com a nossa cadelinha, usando bermuda e camisa dry fit, apenas para ilustrar que não tinha como ter nada grudado na roupa, fui até a cozinha para beber água. Foi quando caiu da minha camisa um alfinete, daqueles longos de costura com uma bolinha de plástico na ponta. Para mim, só foi uma confirmação do que eu já suspeitava. Mostrei para minha esposa e falei com toda certeza. Eu lembro que há uns oito anos, você me contou que a sua tia costurava e fazia as roupas da sua prima. Você sempre achou lindas. Pois bem, isso acabou de cair da minha roupa e não tinha como aparecer um alfinete tão específico do nada. somado às duas abelhas que apareceram essa semana e o cheiro de flores que você sentiu, eu tenho certeza que a sua tia Margarida veio nos visitar. Que bonitinha a história, não foi? Não foi assustadora? Eu estou inteirinha arrepiada. Eu achei ela muito fofinha também, muito fofinha. Eu acho que no início, quando ele falou, eu também esperava alguma coisa estranha e de repente terminou com eles, né? Assim, tendo essa certeza emocional mesmo de que receberam uma visita, né? É ele, né? Que mandou a história, ele? Foi ele, foi ele. A única coisa é que ele correu o risco de se espetar aí várias vezes, né? Com as abelhas. E depois confinei, tinha doer. Mas foi bonitinho a história. Foi bonitinho, né? Eu gostei muito, porque a minha bisa chamava Margarida. Então, a hora que eu ouvi o nome de você contando, assim, eu me arrepiei todinha. Ai, que fofinha. Aí é fofossusto. Já se encaixa no fofossusto, entendeu? É, fofossusto. É um fofossusto total. Eu acho tão bonitinho quando a gente guarda das figuras que a gente gosta muito, né? Da família da gente. Como a gente guarda símbolos, né? Que a gente associa com essas pessoas, né? E aí, eu acho tão bonita essas histórias também. Me dá um quentinho no coração, assim, né? Onde você pensava que, nossa, ai, caramba, vai ser uma coisa feia. Mas é exatamente isso. É um fofossusto, né? Tipo, é você ter uma sucessão de símbolos muito bonitos ligados àquela pessoa e falar, puxa, acho que vem nos visitar e que a gente também está com muita saudade, né? Dessa pessoa. É, e eu acho história que começa com a abelha sempre assustadora. E no fim ficou até ok. É, por causa do filme, lembra do filme Meu Primeiro Amor? Nossa, nossa! Nossa, Mariana! Agora eu vou chorar. Nossa, que horrível! Né? Ai, mas eu acho a abelha muito fofa, assim, muito delicadinha. Até você esmagar ela no seu dedo. Sem querer. Todas as vezes que eu fiz, foi sem querer e doeu. Olha, quando eu comecei... Uma vez que tinha uma abelha na minha lata de coca, assim, eu fui pegar e não percebi, e eu abracei a abelha, no que provavelmente foi a última bebida que essa abelha tomou. Mas, antes disso, ela me espetou e eu fiquei com a mão enorme durante uns três dias. Essa é uma história de terror para você, então, né, Mariana? É, a abelha sempre me deixa trigada. Quando eu comecei a ler, eu até pensei no Kandeman por causa das abelhas, sabe? Porque tem abelhas também. Mas aí você lembrou No Primeiro Amor? Eu acho muito pior, viu? Eu acho muito mais pesado que qualquer filme de terror, esse filme. É muito pesado. Exato, é muito pesado. Muito bem. Essa história, inclusive, que enviou foi uma chará minha, gente. Olha só. É o destino. É o destino. Neste programa não existem coincidências. Já mandou, inclusive, aqui um Olá, queridos do Aconteceu Comigo. Então, já abraçou todo mundo que está aqui, ó. É isso mesmo. Aqui é a Juliana, a Carcaju. Sou do interior de São Paulo e nunca fui uma pessoa ligada à religião. Nem tive experiências sobrenaturais, que eu saiba. No entanto, desde quando mudei para a cidade de São Paulo, algumas coisas começaram a aparecer para mim de diversas formas. Mesmo o meu seticômetro sendo bem calibradinho. Bem, quando eu me mudei para a capital, uns quatro anos atrás, foi para morar numa pensão. A casa ficava em uma rua estreita, no alto de um morrinho, perto de uma avenida grande aqui do Butantã. À esquerda dela tinha uma área de mato e árvores bem densas. tinha um portãozão super alto com cerca elétrica. No fundo, tinha uma edícula independente. A entrada era pela cozinha, o centro da casa e, para cada lado da mesma, um corredor de quartos. No começo, os moradores da casa ficaram todos amigos. Fazíamos várias coisas em conjunto. Tinha, inclusive, uma zeladora que ajudava a gente com várias coisas, caronas e até comidas gostosas. Nessa época, eu e duas meninas dali ficamos bem amigas e fazíamos tudo juntas. O clima da casa era bem maneiro. A primeira coisa estranha dessa pensão é que toda vez que eu joguei o endereço no Google Maps ou no Google Street View, aparecia a casa toda queimada em ruínas. Até aí tudo bem, porque é uma tecnologia que pode falhar, então dei muita atenção. Mesmo que as datas da atualização constassem como feitas da época que já morávamos lá e já ter visto o carro da Google passar por ali também. Além disso, a tal zeladora nos disse que a casa tinha sido recém-reformada para uso como um pensionado. Nesse começo, o clima era bem legal. Mas com o passar do tempo, as coisas foram ficando pesadas. As risadas eram menos frequentes e logo algumas pessoas foram se mudando e entrando outras que não eram muito legais ou que ficavam apenas em uma curta estadia. Corta por uns dois meses depois. Eu e Cris estávamos no quarto dela. Era uma madrugada bem quente e a janela estava metade aberta para entrar aquela brisa. Naquela noite, não tinha ninguém em casa além de nós e uma colega que morava na edícula com o companheiro e eles já estavam recolhidos. Eu estava sentada de frente para a janela e a Cris de costas. Estávamos conversando e rindo bastante depois de ter visto algum filme fofinho. Eis que, de repente, ouvimos um barulho surdo batendo na janela como se fosse um tapão ou um soco. Eu não vi nada bater na janela, mas ela tremeu. Nos calamos e paralisamos imediatamente e ficamos alguns segundos assim, em silêncio. Eu achei que era alguém que tinha invadido a casa, o que para duas mulheres sozinhas poderia ser pior que o cramunhão, né? Muito pior. Sim. Mas também pensava que não fazia sentido a pessoa vir invadir e anunciar a presença antes de entrar, sei lá. Cheguei mais perto da janela e fiquei olhando com cautela para ver se havia algum movimento. Nada. Tudo estava trancado em casa e ficamos esperando. Não tinha absolutamente nada e nem ninguém. Olhei para o chão externo para ver se tinha caído, batido algo na janela e nada. Eu e Cris novamente rimos de nervoso e decidimos encerrar a noite. Comentamos com as meninas da casa e todas acham estranho, mas não dão muita atenção. O clima da casa continuou a pesar, principalmente em relação à limpeza das áreas comuns com os novos moradores ou pessoas que só passavam por ali. Em certa noite, fui me deitar pouco antes das duas da manhã. Meu sono estava bastante agitado, revirando e rolando na cama toda hora sem paz. Até que em certo momento acordei com um bater de panelas, copos e pratos. parecia que alguém estava lavando a cozinha inteira e não só louças, mas panelas pesadas e mesmo o chão. Entre o meu quarto e a cozinha tinha uma suíte que estava vaga na época, então era um barulho relativamente alto. Peguei o celular e vi que era exatamente 3h42 da manhã. Sentei na cama super irritada e pensando puta merda, mas por que essa desgraça de sei lá quem decidiu lavar a cozinha agora? Que inferno! Fui ao banheiro e o barulho continuava incessante e eu resmungando. na hora que fui deitar na cama reparei que não havia luz alguma vindo pela fresta debaixo da minha porta. Na hora estranhei, mas estava cansada e só ignorei. Pois bem, na manhã seguinte eu estava tomando café com a Cris. Conversa vai, conversa vem, comentei que tinha dormido super mal porque alguém tinha feito um monte de barulho na cozinha. Ela concordou e reclamou também, relatando o mesmo que eu. Reclamamos e até comentamos nossa, pelo menos lavou e guardou tudo, porque quando acordamos não tinha nada no escorredor de louça e a cozinha parecia bem limpa mesmo. Passou uns dois dias, a Dai veio nos contar que tinha dormido super mal dois dias antes e que isso tinha afetado o sono dela, perguntando se a gente tinha ouvido os barulhos chatos também. Eu e Cris concordamos novamente, as três tendo ouvido a mesma coisa. No mesmo dia, comentamos isso com a Jess, aquela que morava na Edícula, perguntando se ela tinha ouvido também e se sabia quem era. Ela, na hora, achou esquisito e soltou. Ué, meninas, mas só tem vocês três dentro da casa. Pulando se mudou, Ciclana está com namorada há uma semana e o Beltrano só chegou hoje de manhã da cidade dele. Travei. Ficamos às quatro com uma cara de espanto, rindo de nervoso uma da outra. Ok, realmente verificamos que não tinha mais ninguém em casa na noite em questão. Começou a bater aquela neurose. Lembra que falei que não atentei na luz por baixo da fresta da porta? Bem, comentei com as meninas e apenas a Cris tinha reparado na ausência de luz também. No entanto, a luz do corredor entre meu quarto e a cozinha era daquelas acionadas por movimentação. Argumentei que quando ela acende, como quando alguém vai beber água, eu consigo ver claramente da minha cama, mas a da cozinha eu não tinha certeza se apareceria. Cris e eu concordamos que provavelmente sim, mesmo que não tão forte, porque era uma distância relativamente pequena para a luz. Todas achamos bem esquisito mesmo, mas acho que Jess e Dai abstraíram. Eu e a Cris ficamos bem intrigadas. A partir daí, várias coisas estranhas começaram a rolar nessa pensão. Sumir coisinhas ou elas mudarem de lugar do nada, barulhos de passo sem sabemos de quem. Eventinhos perturbadores que talvez possam ser explicados pelo fluxo de pessoas desconhecidas para nós em casa, mas eu não sei não. Depois que colocamos algumas runas próximas aos batentes das nossas portas e janelas, esses eventos pararam de acontecer, pelo menos com a gente. Coincidência? Digam vocês! Encosto! Cheio de encosto essa casa aí! Nunca é coincidência, já falamos isso, né? Nesse programa não tem coincidências. Olha, eu vou dizer o seguinte, se for um espírito que vem limpar a cozinha, lavar a louça, guardar tudo, pode vir. A gente vai se acostumar com barulho, tudo bem. Ah, só não acorda os outros, né? É, já que você vem fazendo essa caridade, vem em silêncio, né? Até porque você é um espírito. Mas, certamente, não parece algo muito comum. Até porque todo mundo foi embora, né? Olha, a louça ser limpada e guardada, realmente, achei muito bom. Gostaria, inclusive. mas bebozida, são muitas coisinhas esquisitas, né? Que foram acontecendo, não dá pra saber se era alguma coisa tão boa ou se era alguma coisa ruim, né? Sei lá, parece espíritos ou peteiros fazendo bagunça pela casa. Não, não, eles não estão fazendo bagunça, eles estão arrumando a bagunça, é isso que eu quero dizer. Não, eles arrumaram depois de causar um transtorno, né? Mas... É, isso, eles arrumaram a casa, mas eles estavam assustando as meninas, né? Hum, verdade. É, talvez eles estivessem só se redimindo, de, poxa, já que a gente assustou elas, vão pelo menos deixar a cozinha limpa, o que eu acho que é digno de perdão. Mas que bom que melhorou, né? Com as runas ali que elas colocaram, porque ninguém merece, né? É um susto. Eu morro de medo, né? Já falaram pra mim que eu sou uma das poucas pessoas espíritas que têm medo de ver espírito, mas eu tenho pavor. Então, só de imaginar isso, eu já fiquei com medo. Mas aí, o que você faz, Kiel, se você vê? Porque você acredita e se você... Você tem alguma religião dentro do espiritismo, alguma coisa assim? Você pratica? É kardecista, né? É kardecista. Então, assim, eu nunca vi. Eu não sei o que eu faria se eu visse, mas também tem... A gente leva em questão o quanto nós estamos preparados para que nós vejamos algo, né? Se eu não vi, eu sei que eu não estou preparada. Eu acho que eu enfarço. Mas por diversas vezes, assim, eu acordo de madrugada e a minha cabeça fica... E se eu ver? Eu olhar pro lado, assim, e ver alguma coisa, sabe? Eu não sei como eu iria reagir, assim. Eles passam toda uma recomendação, né? Fazer prece, indicar o espírito ir para... Para o centro espírita que eu vou, né? Para casa espírita. E fazer a prece ali, mas eu fisicamente não sei como eu reagiria a isso. De verdade. Você fecharia o olho? Sabe quando a gente se assusta e fecha o olho? Não quero ver, não quero ver. Eu acho que eu ia me esconder embaixo da coberta. Olha, eu acho... Se alguém batesse na minha janela, eu ia preferir muito mais que fosse um espírito. Aí você ia deixar, né? Com a pessoa viva. É assustador. Nossa. E esse lance da casa parecendo o Google Street View como uma casa em ruínas e queimada? Isso aí me deixou meio cabreira. Nossa, sim. Ah, amiga, que susto. Muito instigante isso. Né? Isso me deixou meio... Porque, né? Mesmo na época que elas já moravam lá, a casa dela era bonitinha. E aí aparecia... E com a data, porque ela falou bonitinho. Olha, eu vi a data do Google. Até voltei nessa parte pra ver se eu tinha lido mesmo isso. Mas ela falou, olha, até a parte que a gente já morava lá, que estava a data do Google Street View, aparecia uma casa toda queimada. Achei isso bem... Bem... Babado. É, bem filme de terror, né? Pois. Exato. A gente fala no Gigi Bacash que o pior tipo de fantasma que tem é o fantasma tecnológico. Então, o fantasma que conseguiu hackear o Google Maps, esse é um fantasma perigoso. Atualizado. Eu me lembrei muito também daquele filme Arraste-me para o Inferno, com essa história aí da casa pegando fogo. Porque parece filme... Como o Bacash falou, parece filme de terror, de lobby imobiliário. Sim. Demais. Porque, mano, já no passo corre da vida, né? Agora, o espírito, o fantasma, a entidade, né? Tipo, nos assustar tecnologicamente através do Google Maps. Eu achei... Morri de medo também. Eu fiquei interessada em saber o endereço para ver essa casa no Google Maps. Eu conheço a Ju, eu vou mandar... Ju, manda aí o endereço para a gente ver. Manda o print, né? Manda o print, então. Manda o print, manda o print. Pessoal que está ouvindo o programa, isso não é uma promessa para o programa. Se a ouvinte depois responder e mandar, a gente comenta aqui. Mas se não, não vai ter link não, hein? Porque a casa é dela, né, gente? Ela não vai passar. A gente vai passar. Eu vou ler a história chamada Uma Criatura Estranha e Verde. Olá, meninas do Aconteceu Comigo. Me chamo Stephanie e sou bibliotecária. Ouço o programa há muito tempo, mas essa é a primeira vez que resolvi compartilhar o meu relato de Aconteceu Comigo. Me considero uma pessoa cética, mas passei por muitos acontecimentos bizarros nessa minha vida. Alguns tão assustadores que é mais confortável simplesmente não pensar sobre tais eventos. O que vou compartilhar hoje aconteceu comigo e meu namorado, a pessoa mais cética que conheço. Sempre falei dormindo, mas nunca falei coisas nítidas. Eram apenas murmúrios e também nunca fui de levantar e andar durante o sono. Estávamos eu e meu namorado dormindo em minha antiga casa, onde minha mãe vive atualmente, no Rio Grande do Sul. Era inverno, então fazia muito frio naquela noite. Quando acordei, lembro apenas do meu namorado me segurando pelos braços e tentando me acordar. Quando dei por mim, lembrei do meu sonho e senti medo, mas tentei me acalmar. Quando estávamos tomando café da manhã, perguntei para o meu namorado o que aconteceu. Ele me olhou meio incrédulo e perguntou, tu não lembra? Eu disse que lembrava dele me apertando os braços e do pesadelo que tive. Então, ele contou que acordou no meio da noite depois de sonhar que tinha uma sombra que escalava as paredes com garras e um rabo que lembrava de um jacaré. Essa sombra estava no térreo da casa e começou a subir as escadas. E, como estávamos dormindo no segundo andar, ele meio que acordou no susto e me viu sentada acocorada no canto da cama, olhando para um canto escuro do quarto. Eu já estou com medo, tá? Eu vou fazer uma breve pausa aqui que eu já estou com medo. Eu também. Ele, então, me chamou pelo nome. Então, segundo o seu relato, virei para trás com o dedo em frente aos lábios fazendo shh. Não estamos sozinhos. Ele está nos observando. E apontei para o canto escuro. Foi então que meu namorado sentou na cama e me puxou pelos braços. E agora vem a cereja do bolo. Eu estava sonhando que estava no meu quarto, sentada na cama, observando uma criatura grande, estranha e verde, parecendo um jacaré e que estava no canto do meu quarto. Seus olhos emanavam um brilho vermelho e meu medo era que ao tirar os olhos da coisa, mesmo que por segundos, algo ruim aconteceria. Eu estava congelada por frio e por medo. No entanto, nada de estranho aconteceu naquela noite. Enfim, às vezes essa noite me vem à cabeça e procuro logo pensar em outras coisas, mas achei interessante compartilhar com vocês. Eu não achei interessante, não. Eu não tinha uma má ideia. Meu Deus! Nossa, eu estou suando aqui, gente. De verdade, olha. É muito uma história de filme de terror, né? Não, essa só pode ser uma das coisas mais assustadoras que acontece. se você chegar no quarto e a pessoa que dorme com você está de cócoras, porque não tem motivo para você estar nessa posição. É a posição mais desconfortável que existe. Você está de cócoras no canto da cama. Muito doido. É certeza que está tudo errado. Nossa. E eles não fizeram nada, né? Não. Vamos só esperar aí que não aconteça de novo. Tudo bem. Ela falou que às vezes a noite me vem à cabeça, mas aí tudo bem. Eu pensei em outras coisas. Assustador essa cena da pessoa de cócoras no canto do quarto no escuro. Sim. Nossa. Assim, você falou, Mari, eu imaginei ela de novo na minha mente. O cara que é assustador que é você acordar e ver alguém assim. Tipo, sem saber de nada da situação, né? É assustador. Eu também achei bem bem assustador. Eu tive uma, eu já tive uma experiência assim, relativa, parecida com essa. não com todos esses detalhes, não sem história, assim. Mas de estar dormindo com a pessoa e a pessoa ter um sonho e eu acordar à noite e depois eu ter esse, um sonho parecido com ela. Sabe? Ter um cruzamento, assim. Eu já tive essa experiência, assim. Não era nada de terror misterioso, mas é uma coisa esquisita mesmo, né? Por mais que seja um sonho, mesmo que fosse um sonho alegre, divertido, sei lá, as pessoas viajando junto. Ainda assim, é meio estranho, né? A gente ter um cruzamento de sonhos dessa forma. Porque são pessoas separadas, né? Cabeça separada. Como que a gente tá sonhando a mesma coisa? E dela ter essa reação física, né? Ela ter essa reação física e ele também acordar, né? Muito esquisito. Fora que lendo isso, né? Como a Aira falou, eu sou streamer e hoje eu tava, eu comecei o Outubro Terror, né? Eu tava jogando um jogo de terror, aquele The Mortuary Assistant e tem muito bicho, assim, ele é muito espiritual, né? Ele fala de possessão, basicamente. E aí, lendo o relato dela, me veio, tipo, flashes do jogo na cabeça e eu fiquei muito em pânico. Eu tive que me controlar muito. Tadinha. Eu vi o pedaço da gameplay hoje e é muito tenso esse jogo. É muito tenso. Então, assim, a hora que fala do bicho, né? Tudo bem que no jogo é sempre uma criatura humana, né? Que aparece, mas, nossa, me veio muita imagem, assim, do jogo porque foi muito tenso. Ler o seu relato foi muito tenso. Foi mesmo. A Múmia Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Moisés, tenho 25 anos e desde criança tenho paralisia do sono. Ah, não. Eu vou ter que ler essa história mesmo? Ok. Porque você tem medo? Nossa, é uma das coisas mais assustadoras que existem pra mim. Mas, beleza. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Respira, respira. Você consegue. Quando eu era mais novo, os episódios eram intensos e quase diários, o que fez com que até hoje eu tenha problemas pra dormir. Quero contar três causos desses que se destacaram assim dizendo. Certa noite eu estava dormindo de boas, daí eu acordei, abri os olhos, só que as coisas estavam meio estranhas, sabe? Como se o filtro da realidade meio que tivesse sido mudado. e nessa de perceber essa nova realidade ao meu redor, virei na direção da porta do meu quarto, que nesse dia estava aberta, e vi na sala um ser humanoide, escuro, quase como se uma obsidiana negra tivesse sido esculpida e ganhado vida. Nada gasoso. A forma da criatura era de escuridão sólida, mas ainda assim uma forma simples, tipo um homenzinho de palito. Assim que percebi que a coisa me olhava, eu olhei de volta. Detalhe, nesse momento eu já não conseguia me mexer. Quando eu olhei de volta, senti uma coisa muito, mas muito ruim, era quase como se essa coisa estivesse tentando me separar do meu corpo e sinceramente não consigo me lembrar direito o que aconteceu depois. Um tempo depois, eu estava na casa de um amigo que tem a mediunidade bem aberta e trabalhou com ela desde pequeno. Conversando, mencionei o ocorrido. No mesmo momento, ele pediu para esperar um pouco e começou a procurar uma folha para escrever. Depois que terminou, ele me entregou a folha com um símbolo nela e disse para usar sempre que eu me sentisse em perigo. Foi nesse dia que parei de achar que aquela coisa era apenas alucinação de uma paralisia do sono e passei a questionar se todas as coisas que eu via nas paralisias eram realmente alucinações. Então, aconteceu outra vez. Estava de tarde lá pelas 16 horas e eu decidi abrir o meu quarto para tomar um sol. Nessa, acabei dormindo e acordei em uma paralisia com um ser inteiramente coberto pelo que parecia ser linho. A parte que cobria a cabeça e os ombros era meio cor de mamão e o resto era branco. Assim que o vi, ele tentou me enforcar, momento que me forcei para fora da paralisia, coisa que passei anos praticando até voltar a uma tarde ensolarada. Por fim, em uma noite, alta madrugada já, começou outra paralisia. Só que dessa vez, o ser que estava do lado da minha cama era literalmente uma múmia clássica, com os panos dando a volta nela, velhos e meio podres, com as mãos levantadas para mim e entoando algo aterrorizante. Eu, já de saco cheio, fiquei brava e comecei a xingar, ou pelo menos tentar, enquanto tentava me forçar para fora da paralisia. Finalmente saí e voltei a dormir. Não faço ideia do porquê, mas faz muito tempo que não tenho uma paralisia do sono depois dessa. Adorei que ele já estava de saco cheio também, né? Nossa! Eu aguento mais! Eu gostei dessa parte, pelo amor de Deus, vai embora, eu aguento mais! Eu acho que acabou por isso, né? Porque ele foi hostil com a múmia, ela estava tentando se aproximar, fazer contato, e ele foi hostil, ela falou, pô, não volto mais. Estava aqui falando numa boca, meu amigo paralisado, e aí ele, né? Eu acho que talvez tenha sido isso. Paralisado, aterrorizado. Aterrorizado, mas eu estava aqui tentando chegar, né? Tentando falar. Mas eu achei muito, a coisa que eu achei mais assustadora era o fantasma com a cabeça cor de mamão. Isso é novo. Isso ninguém nunca tinha feito antes. E é muito pior. Primeiro, não, primeiro, parabéns pela precisão do tecido do fantasma, que era todo de linha, né? Isso, isso traz uma imagem diferente para a história. Mas sério, que fantasma é esse que usa o capuz laranja? Eu achei muito bom também nesse lance da descrição, que é uma coisa que as pessoas, na maioria das vezes, descrevem como muito etéreo, uma coisa meio bruma, sei lá. E a pessoa falou, parecia uma pedra, uma obsidianona, gigante, na minha frente. Isso também é muito raro. eu acho, olha, tudo bem que a gente já leu muitos relatos aqui, mas eu acho que essa é a primeira vez que a pessoa fala assim, eu senti que aquilo tava lá, não era nada de betério, de bruma. Eu fiquei bem empassada com esse relato. A primeira coisa, esse primeiro episódio me pareceu muito mais um episódio de abdução, né? Foi uma história típica de abdução, né? De acordar, ter um ser diferente, um ser esquisito, uma nóis. Mas depois, não, depois passou a ser algo meio de sobrenatural mesmo. É muito doido. Eu tive um caso de paralisia do sono quando eu era criança. Eu devia ter uns quatro, cinco anos. Os meus pais ainda estavam juntos. E eu tive só essa vez, assim, que eu me recordo, né? E é algo aterrorizante, gente. Aterrorizante. E na paralisia que eu tive, eu tava deitada na cama, de barriga pra cima, e algo me cutucava na coluna do lado direito. Mas me cutucava muito forte. Era como se a pessoa, a pessoa, algo, né? Tentava, tipo, atravessar a minha costela, assim, mas muito forte. Aí era a função. E foi tão forte que hoje, por exemplo, se alguém chegar em mim e me apertar do lado direito, me dá um negócio muito ruim. Muito ruim. Eu não consigo. A pessoa pode fazer o que quiser do lado esquerdo, mas do lado direito na minha costela, eu não consigo. Eu não consigo. meu marido passa a mão, assim, às vezes, do meu lado direito, me dá uma sensação horrível, eu não consigo. É horrível o trauma, assim. Mas então, não parece? Não parece abdução, isso que você passou também? Ah, não sei. Eu nunca mais tive, né? Eu sei que, assim, ouvindo o relato, eu sinto a sua dor, porque é terrível. Eu tive uma que eu lembro até hoje. Eu era pequena e eu dormia no beliche, assim, no andar de cima, né? E, assim, eu estava sonhando, mas no sonho eu estava acordando exatamente no mesmo lugar onde eu estava dormindo, na minha cama. E meu pai e minha mãe estavam me observando, assim, com uma luz de lanterna, sabe? E era assim que eu me sentia, eu me sentia paralisada e querendo falar com eles o que está acontecendo. Vocês estão me olhando aqui, assim, com uma lanterna. E eu não conseguia falar. E eu lembro até hoje, assim, eu, sei lá, eu tinha uns oito, nove anos quando eu sonhei isso. E eu sempre fiz essa relação, assim, com esses filmes de abdução, sabe? Porque é muito parecido você acordar com alguém com uma lanterna na sua cara, né? Te examinando. E você não conseguindo fazer nada. Faz sentido. O corpo trava, né? Tudo trava, né? Além do mistério em si, do caso insólito, né? Da gente, das visões, das coisas que acontecem, né? O medo também, faz com que a gente se assuste ainda mais, né? É, o meu medo era que meus pais fossem alienígenas, que tinham todas as evidências. Nossa, que pavor. Que pavor, meu Deus do céu. Nossa, isso dá um outro caso, sabe? Né? Sabe, caso de quando alguém da família não é exatamente alguém da sua família? Uhum. Uma coisa que eu concordo. Ou você não era. Nossa. uma coisa que eu concordo muito com vocês, mano, a descrição do relato, né? De como ele falou tudo, a forma com que ele passou essas informações, né? O capuz laranja e o bicho ser de pedra também, sabe? Isso eu achei muito diferente. Diferente, assim, também dos casos que a gente recebe de paralisia do sono, né? Como a Ju mencionou e também de que a gente escuta, assim, outros mistérios, né? Do tipo, quando a pessoa vê uma sombra, quando a pessoa tem um relance, neste caso, ele vê ainda uma forma de homem palito. Eu achei isso muito assustador, muito esquisito. Foi muito assustador. Foi mesmo. E, nossa, eu não saberia o que fazer, eu não saberia realmente, não que nas outras situações eu soubesse o que fazer, não que com fantasma ou com outro monstro eu vou saber o que fazer. Mas, eu nunca ouvi falar disso também, nunca ouvi falar, então eu ia ficar assim na dúvida, o que está acontecendo? Isso é um aconteceu comigo, é um caso insólito, que filme é esse? O que está acontecendo? O que essa coisa esquisita está aqui? Nunca soubemos disso. Mas eu acho legal assim, esse compartilhamento, mesmo que a gente não saiba o que faria no caso, quando a gente compartilha alguma experiência dessa, sempre vai ter alguém que vai ter passado por algo semelhante, né? Não, às vezes, no nível de detalhes ou não com o mesmo ser, enfim, mas vai ter passado por algo semelhante e aí você não se sente sozinho e aí você se sente ai meu Deus, obrigada por isso, obrigada universo por não ter me deixado sozinho nisso, então o fato só de compartilhar já ajuda demais. Mel, se você está ouvindo e você já teve uma experiência com um homem palito desse assim, de pé, de Indiana, ou se você teve experiência, por favor, mande para a gente, mande, compartilhe aqui, porque eu gostaria de ouvir mais sobre isso. Se não for um homem palito, mas se for alguma forma assim como essa, né? Assim, palpável, palpável no sentido pesado, né? diferente. Muito legal, adorei. Adorei todos os relatos que a gente recebeu aqui. Muito obrigada você que ficou até aqui conosco nesta fogueira, apesar que nós temos docinhos, né? Então é mais fácil de aguentar. que ficamos aqui. Muito obrigada por ouvir e hoje eu tenho o prazer de pedir para essas duas convidadas sensacionais falarem um pouquinho de si também, porque, ó, sigam nas redes sociais e acompanhem também os projetos delas, tá? Vamos começar com a Mariana? Mariana, por favor, fala pra gente onde é que a gente pode achar você, as suas arrobas nas redes sociais, os seus projetos, por favor, pra todo mundo poder te seguir. Eu sou a Jess Ryder no Twitter e no Instagram e na Twitch Jess Ryder J-A-Z-Z-R-I-D-E-R e eu tenho meu podcast de JubaCast que tá voltando agora em algum momento em outubro, só fiquem ligadas. Muito bem, muito obrigada Mariana e temos também a Kel. Kel, por favor, fale todas as redes sociais um dia que a gente pode te achar dos seus projetos também pro pessoal poder te seguir. Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais, principalmente na Twitch, no Twitter e no Instagram como KelFLuz. Eu faço lives na Twitch de segunda a sexta a partir da uma da tarde. A gente fala muita baboseira, né Juliana? A gente conversa muito, joga muitos games, faz muito humor e piadas e tô sempre no Twitter batendo papo com o pessoal, jogando alguma coisa, me acompanhe aí pra saber de todas as novidades. Muito obrigada, sigam essas duas mulheres maravilhosas, tá? Vou falar um pouquinho rapidinho das minhas redes sociais. Eu sou a Juliana Ponzi, você pode me encontrar tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok como arroba underline ponzuzu, tudo com Z, tá bom? E na Twitch como twitch.tv barra ponzuzuju. E agora eu vou chamar ela, a primeira dama da porra toda, Ira Croft. Onde é que a gente pode te achar, Ira? Quais são suas redes sociais? Pra gente trocar também umas diquinhas que você sempre bota umas dicas muito massa de leitura, de filme, de série, principalmente agora no Outro Gruto Terror. Conta pra gente. Ai, que delícia essa fogueira. você, além de me encontrar aqui nesse programa, você me encontra como Ira Croft em todas as redes sociais. Segue lá, indica pros amigos pra seguir todo mundo aqui. E muito obrigada por esse programa, meninas, muito, muito obrigada por essa noite. Tá uma delícia aqui, viu? Foi muito bom. Eu adorei. Foi muito legal. Eu só queria propor na próxima vez a gente gravar de manhã, porque vai ser difícil dormir agora, né? Pode ser. Ah, é. Eu apoio. E você que está ouvindo esse podcast, você está ouvindo de noite? Uhum. E aí, E aí, E aí, Obrigado.